Acho que o Arthur não votou em Gil. Acho que o Arthur deve ter queimado o voto. Em mim? Não. Eu achei que você tinha perguntado, você falou que ia perguntar pra ele. Eu ia perguntar, eu cheguei conversando com ele, aí deixou subentendido que não foi em mim. Não, eu sei que ele votou, mas eu não vou falar. Pode ser o João, pra queimar. Gente, não vou falar não. Pode ser. Independente de você dizer sim ou não. Não, não vou falar. Não, eu sei mesmo. A gente tá concluindo sozinha. Ele não te falou que não votou no João? Você que me contou que ele não votou no João? Ou foi o João, foi o Gil? Não, foi o João, não. Foi o Gil. Tan, 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 tan. A Vi falou, não vou falar. Não é isso, é porque, gente, foi sem querer. Não, 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 eu não sei. Eu não sei quem foi. Eu sei quem foi, não vou falar. Amil, me perdoe, mas eu não consigo... Não, não, não é isso, é que eu achei que vocês roubessem. Se a Pocah votou em você, ele sabia o voto da Pocah. Sabia. Então ele votou em você, não foi o queimar no voto. Não, sim, ele votou em mim. E se ele não votou em ele, ele votou em quem? No João. Se ele votou em você, e sabe do voto da Pocah, foi dois votos. Já foi, passou. Não, já. Não, pra mim não passou, né? Eu vou até pegar minhas coisas pra terminar de limpar a minha cara, porque tá passada e chocada. Olha pra mim. Tu votou em quem? Tu votou em quem? Foi em mim? No Gil? Quem me deu o monstro? No João. Não. E... mas hoje, por achar que está entre eu e ele, eu preciso ir no Gil. Porque ele conversou com o pessoal. Você acha que tinha a possibilidade dele não ir? Se ele não tivesse sabendo como que eram os votos? Eu votei nele. Pra tentar tirar Pocah. E ele vai te perguntar. Hum? E eu falo que não foi eu. Que eu não votei. Você não é obrigado a falar nada. Não, não. O que que você falou pra ele? Não foi o Gil, não. O Arthur me falou. Vale a pena. Que não foi o Gil. Tem alguma coisa aí? Calma aí, o que que eles falaram? Vai pra lá. Vai pra lá, Gilberto. O que que eles falaram? Que votou no João. Ontem, eu ia votar no João. Eu sei. E tipo, não era... Eu até falei isso com alguém ontem, e a pessoa entendeu de forma que... é clara e objetiva. O monstro... Tipo, o monstro pra mim não é motivo de voto. É sério, Vitória. Será que eu entendi errado? Gil! Não, eu já falei pro Gil que ele não votou nele. Vem aqui! Gil. Eu acho que eu entendi errado. Tem duas teorias. A primeira é... O Arthur nunca combinou o voto. Ou... A gente acha que o Arthur é um jogador e o Arthur é outro jogador. Vai que ele nem joga, só vai no decoração dele e manda. Ou ele é um bom jogador mesmo assim, que ele não faz coisa errada. Ou a gente tá sendo enganada. Ele não ia mentir o voto dele aqui se alguém... Pra quê? Ou ele ia falar, não quero falar, mas mentir o público tá vendo a mentira. Aí ele não ia fazer isso. Ele não é doido. Vem aqui. O que que tá rolando? É que eu tenho uma missão. Qual que é a missão? Antes da eliminação, tive uma conversa com a Thaís. Ela pediu que eu entregasse uma coisa pra você. Posso te entregar? Sério? Fecha o olho. É sério. Ofereça. Ah, a missanguinha dela. Ah, a missanguinha dela. Ah... Que bonitinho. Cara, eu fiquei... Ela abriu o saquinho e falou assim comigo. Aí ela falou, acho que essa aqui vai combinar. Aí ela escolheu essa pra você. É mais colorida, né? É mais colorida. Fofo. Pra você usar. Tá bom? E aí eu convoquei muitas pessoas especiais pra Thaís aqui, porque ela deixou algo muito, muito especial pra você e eu preciso te entregar, que eu tenho uma missão. O quê? O quê? Eu ia esperar. Ai, eu vou saber que faltou, que eu mais gosto. Então agora a gente pode botar a imagem. Aí ela pediu pra eu te entregar e aí eu tô te entregando. Ai, gente, eu sei por que ela entregou essa. Eu sei também, ela falou também. Tem vários motivos, mas um dos motivos é porque era a favorita dela e tipo, era muito especial pra ela e era a única que ela não deixava eu roubar. Vem se, vem, sei que você vai querer ser uma de nós.